Olá amigos da Elétrica ICIA, eu sou Alex Lima, hoje estou aqui para poder comunicar que finalmente a nossa plaquinha EGS002, aquela que eu estava aguardando para o nosso inversor de tensão profissional na versão senoidal pura, finalmente a plaquinha chegou, ok? Já está aqui nas minhas mãos, como eu estava na expectativa para aguardar a chegada, eu já estava adiantando todo o trabalho aqui da placa, da placa de potência que está aqui na minha bancada, já estou gravando o vídeo que ensina a fazer a soldagem dos componentes, na verdade é só uma orientação em vídeos para quem for adquirir e para quem já adquiriu de onda quadrada, assim como falei, já vou deixar disponível a plaquinha, o layout dela. O que eu vou fazer? Eu estou fazendo as soldagens, devo terminar daqui a pouco e talvez amanhã ou ainda hoje eu já inicio os testes, tá bom? Bom, então daqui a algumas semanas nós vamos estar definitivamente chamando o nosso projeto de inversor de tensão de senoidal pura, vai ser o projeto de inversor de tensão profissional senoidal pura, ou seja, vamos fazer a atualização, ok? Demorou esse tempinho porque eu estava realmente aguardando a chegada da nossa plaquinha EGS-002, já estou com um vídeo que explica o funcionamento dessa placa, isso vai ficar fechado com os nossos colaboradores, já tem boa parte, dois vídeos todos já prontos, então assim, já vou começar a disponibilizar na área de membro as partes do projeto, ok? Eu vou pegar aqui a câmera para a gente poder dar uma olhadinha de como está ficando aqui, eu vou conversando e explicando a vocês aí, beleza gente? Olha, está aqui na nossa bancada, essa é a placa de potência e essa é a plaquinha que chegou, comprei três unidades, ok? Essa plaquinha quando pronta ela vai pegar nessa posição aqui, olha, que vocês estão vendo aí, e vai trabalhar, ok? Fazendo aí o serviço, ela nada mais é que tem aqui todo o controle do nosso inversor de tensão, legal? Então o nosso projeto do inversor de tensão profissional, ele agora terá duas versões, a versão de onda modificada, que é aquela aí que todo mundo já montou, graças a Deus, tudo certo, e agora a versão senoidal e mais na frente aí, mais alguns meses, vai ter uma terceira versão aí desse projeto do inversor de tensão profissional, tá bom? Então assim, já vou deixar ele, tá? Eu estou aqui soldando, eu comecei a fazer a soldagem da placa, ela ficou tanto tempo aguardando que já estava começando a oxidar a placa, né? Tive que dar uma escovada aí nela, eu estou soldando os capacitores eletrolíticos, né? Na verdade, terminei já de soldar todos os eletrolíticos, é muito fácil, tá? Vou agora começar a soldar os capacitores e cerâmicos, tem aqui já os mosfets, então o que eu vou usar aqui, né? Eu tenho um, esse copinho tem mais um outro ali cheio de mosfets, é, vou soldar todos os componentes, vou terminar, tá? E vou aí voltar para testar, já estou com o transformador, que vou fazer os testes, é, como eu explico no vídeo aí, é, o transformador, ele, ele não é o mesmo usado, tá? No transformador do de onda quadrada, tem que fazer algumas modificações, né? Principalmente se for aí o transformador, é, de no break, a maioria dos transformadores de no break vai funcionar perfeitamente com o nosso inversor senoidal, legal gente? já está aí praticamente tudo pronto, eu só vou soldar, fazer os testes, botar para testar na geladeira, é, nos aparelhos que eu puder fazer os testes, vou filmar, vou disponibilizar esses testes para todo mundo, ok? E você aí que é o colaborador do nosso canal, que tem acesso à nossa área de membro, eu, você já pode acessar, vou deixar aí o link, você já tem esse link, mas eu vou deixar aí para você, na descrição do vídeo, aí embaixo, o link para você ir lá, colocar o login, a senha e baixar o layout, tá? Vai baixar o layout, que já tem com a lista de material, é, muito fácil de fazer, olha, vou mandar o layout da placa, eu vou mandar ela, é, com o arquivo em PDF, já pronto para você imprimir, e o arquivo editável, que é um arquivo que você abre no Proteus, tá? E você quiser fazer alguma modificação, fica a seu critério, tá bom? Então, assim, enquanto eu vou fazendo os testes aqui na bancada, você que já adquiriu aí a primeira versão, você já pode ir adiantando, você já pode ir adiantando, fabricando aí a tua plaquinha, legal? Comprando os componentes, que eu vou deixar a lista de material já prontinha, ok? E aí você vai adiantando já também, porque vocês aí estão fazendo curso de eletrônica básica, vocês já estão aí bem craque, então vocês já podem começar a caminhar com as pernas aí de vocês mesmos da eletrônica, é lógico, vocês têm aí o meu WhatsApp, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vai mandando áudio, e a gente vai conversando aí, eu vou dando as dicas para vocês aí, tá bom? Então assim, só para comunicar mesmo, tá? A demora realmente para poder estar atualizando o nosso projeto foi devido à demora aqui, dessa vez ficou aí quase 55 dias para chegar, mas chegou, como sempre chega, dificilmente dá algum problema aí, tá? Comprar da China é mais seguro do que comprar no Brasil, essa plaquinha que você vai ter que adquirir eu vou deixar aí na área de membro, junto com um projeto aí do inversor de tensão, o link, tá? Com os preços para você estar comprando, tá? Esse aqui vende muito no AliExpress, esse daqui foi 5 dólares cada um, comprei 3, deu 15 dólares e o frete ainda foi de graça, então eu paguei 15 dólares em 3 plaquinhas, tá? Para mim fazer os testes e fazer aqui pelo menos um inversor para mim vou ensinar a fabricar o transformador, para você botar um desse aqui de 1.500, 2.000, tá? Eu explico isso no vídeo de orientação, que para você fazer um inversor potente de 3.000 watts você tem que botar ele para 24 volts, tá? Eu explico isso nos vídeos aí, legal então, tá aí, já está disponível, acessa lá, você que é meu colaborador, você que me apoiou nesse trabalho aí, tem me apoiado você merece essa atualização aí, de graça, tá? Vocês aí que sempre me apoiaram, como eu prometi, de graça para vocês você que ainda não adquiriu o projeto e está interessado, pode adquirir você já vai baixar aí o material para você começar a fazer o seu inversor senoidal porém, eu vou fazer os testes para fazer o lançamento oficial da atualização me deram a ideia de colocar inversor de tensão profissional 2.0 versão senoidal pura, ok? Então é isso, gente, deixa eu só voltar aqui para a gente poder terminar esse vídeo na boa, tá? Estou aí finalizando aí já a soldagem dos componentes tá? Deixa eu pendurar a nossa câmera aqui Então, pessoal, vou finalizar aqui, vou iniciar os testes, tá bom, gente? Quero dar um aviso a todos os meus colaboradores que têm me apoiado tá? Muito obrigado por vocês estarem aí me ajudando estamos chegando a quase 500 colaboradores, tá? já estamos há mais ou menos 5 meses desde quando começamos, né? com esse projeto de colaboradores, de pessoas que ajudam e aí têm acesso a projetos, a curso de eletrônica, curso de energia solar já estou aqui com tudo pronto, tá? para colocar aí também o projeto do painel solar profissional tem um projeto do passo a passo aí com a resina e eu estou aqui gravando já um vídeo, né? com o passo a passo para você montar um painel solar que vai ter a durabilidade aí de 25 anos como um painel comprado mas isso vai ser só para os colaboradores, legal? Então, olha, já estamos chegando a 500 colaboradores nesses 5 meses quase 5 meses, né? 4 meses e foi através disso que nós conseguimos evoluir aqui os nossos projetos eu consegui puxar mais tempo do meu dia para poder estar aqui criando vídeos, dando aí um treinamento gratuito e assim, você adquire um projeto ou um curso e você tenha acesso a todos os cursos e projetos que estão lá, ok? todos os colaboradores vão ficar no período de um ano tendo acesso lá a tudo um ano de acesso você automaticamente vai ter tempo de estudar todos os cursos fazer todos os projetos e aí depois de um ano, se você quiser renovar para poder permanecer, você renova aí com o apoio beleza, gente? então assim, valeu! muito obrigado! estamos aí, né? com um grupo muito grande de colaboradores estamos também com um grupo muito grande crescendo aos poucos no nosso canal dia a dia aí bastante gente vindo participar do nosso canal como assinante do canal tem uma gama de vídeos aí que trazem bons ensinamentos na área de energia solar, de eletrônica enfim, em geral e eu vou ficar aqui ainda me dedicando estou muito animado com tudo isso legal, gente? então olha você que é colaborador já pode acessar lá já baixar aí o teu layout já começar a fabricar tua plaquinha já vai estar o endereço lá para você adquirir tá? 5 dólares recomendo não compre no Brasil no Brasil o pessoal bota 80 reais 100 reais 300 reais isso aqui custa 5 dólares um pouquinho mais de 15 reais uma única plaquinha dessa que vai fazer o seu inversor senoidal tá? eu recomendo que você aguarde aí 28 30, 40 dias mais que você come por esse preço para poder ficar viado no teu projeto ok? se você tiver com pressa realmente e você então compre no Brasil vai pagar mais caro na plaquinha tá bom gente? então olha você que não é nosso colaborador mas gosta do nosso trabalho quer vir fazer parte do nosso grupo de elite vai ter acesso a área de membro você vai poder fazer o curso de energia solar que já está com os vídeos da nova etapa atualizado vai fazer o nosso curso de eletrônica que eu já vou colocar no ar novos vídeos exclusivos de eletrônica tá legal? vídeos aí com é... com conhecimento incrível para você aprender de fato eletrônica vai ter lá já os vídeos é... já estão subindo devagarzinho os vídeos mais explicativos com mais detalhes dessa nova versão do inversor profissional e assim tudo que tiver lá você terá acesso comprando apenas um você vai ter acesso a tudo que tiver lá todos os cursos, todos os projetos legal pessoal? vamos lá então nos próximos vídeos aí já vou estar colocando aí os testes aí vou botar aí dentro daquela caixinha ali tá? a caixinha legal case né? que dá aquele visual bonito pro nosso inversor vou colocar na caixinha e vou levar pra minha casa vou sair testando aí e em seguida os testes vou fazer a lançamento oficial da atualização para o inversor senoidal purinha purinha tá bom gente? forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau